Apoio! Eipa, tá, tá! O senhor te xica, te xica avança, avança. Ok, e só tinha animais lá fora na... Tinha umas cabrinhas e uns vizinhos. Ok, para se interter, não é? Para gastar dinheiro, para ir para o café, para ir comer. Verdade, é que a gente estava aqui a falar, a gente tem que se interter com qualquer coisa. A gente tem que se interter com qualquer coisa. O senhor gosta de cabrinhas, eu gosto de galinhas, outro gosta de bezerros. É isso, muito. É verdade, é. Ah, bom. Aí então. Ah, mas tu, a gente é que tem que encher a máquina com qualquer coisa, é ou não? Então vai encher. É verdade. É verdade. Ah, e é? Dia 24 deste mês? Deste mês? É. 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 Mais uma pergunta. Crescente. Mas a galera está... Tem toda a caixa de cimera, tem que estar bem... Isso é caruguelmentar? Não, não, não. Não, não. Isso faz mal a barriar estoura. Faz mal a hiela... Ah, bom. Okay, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, já. Vamos lá. Este é maiorzinho, já cresceu mais um bocadinho Não pode ser tudo do mesmo tamanho É verdade E ainda bom Era verdade É o guardento velho ou é novo? Esta é nova É nova E o que ele disse é que nunca foi cobrada O Gil homem já não te vi em bolos de leite há uns moitos brancos Posso? Isto não faz mal, isto é de merda Isto é merda Estou a ver para cor Fica é? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Este burro é teu é? Não Quem é? É do Gil? É do senhor A cor rosa está a tremeir muito ou não está a tremeir muito? Não está a tremeir muito O que é que levas aí? Um bolo de massa doce? E que lindo Que lindo Que lindo É verdade É verdade Tu já andavas a afastar de São Estão em Virgilã? É Estava a ver se viava se estava na hora Não mas estava na hora Alguém tem que fazer as coisas É verdade Estás de ser o meu irmão de agentes Pois foi Não tem mais nada ali Não se consegue carregar Dia 28 Andou Mas o bolo de leite também não estava Há 15 dias as coisas não amei Mas está bom Mas está bom Mas está bom Ei ó Maria Amélia e quem é o teu pai? É o Padeiro O Padeiro? Mas o Padeiro não tem nenhum O meu nome de teu pai? É o António Ah é o António É o nome mais português que existe no nosso país O Padeiro é que fez este burro de massa doce ou? Foi teu pai? Ok Então o pão não falta na mesa é ou não é? É Quem é que está a fazer massa? O teu pai? É o Senhores da Padeia Ah muito bem Muito bem Obrigado Mas ainda que já te vi Foi ontem não foi ontem? Ó Essas bolachas tiram a memória Essas bolachas são boas São boas Levas ao feninho aí é? Tem açúcar ao feninho não tem? Tem açúcar Pensei que era com sal não é com sal Este é para os diabéticos se não tem açúcar É bom? Olha Se arrebentar com o outro também arrebenta de uma vez Ah se ele também não é hoje ele não quer causar a bala ninguém Eu sei Se é como o jogador passa a bola não passa o jogador Passa o jogador não passa a bola Está bom Está bom Está bom Não vamos para a máquina assim Não serve de nada Não vale a pena Não Não vale a pena Não A gente tem é que seguir sempre para a frente Pois mesmo assim está pesquinho senhora Se tivesse sol de raché Não é? É verdade Vocês queriam a casa assado já não era Antes de parar Muito gelinhos não é por cima da gente É muito bem É muito bem Antes de parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vão lá Vamos lá Eis um bilhinho É o bilhinho É o bilhinho que mais me atrasque É o bilhinho que mais o abraço e aí e aí é do cheiro deixarão é errar ah e aí e aí e aí e aí e aí e tabaco não há tabaco tabaco não 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 é mas já tem o servo bom não 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 é uma coisa é para nós não se ofenderem não é que a gente cada vez que faz uma coisa do dos amarequentes fica tudo ofendido aí por fora a gente a gente é assim a gente só quer comprar uma casa a gente só quer comprar uma casa no pesquero senhor o pesquero é very nice o pesquero é very nice bem viu very nice essa senhora trabalha na meubiliária é 25 eles estão a investir 50 agora se for aqui aos amarecantes quer a vender é assim eu tenho muito dinheiro meu marido tem uma firma muito grande na américa oferecer muitos mais uma farm muito grande e tem muito dinheiro para comprar casas aqui é o pesqueiro é very nice very good mas agora ao sair e fazem uns amarecantes não não este é a mesma marquena o meu marido vamos mandar um beijinho para os amarecantes o senhor que usava a carapuça não o meu marido rampou o cabelo caraputava-me muito medo desta terra de estar pronto este homem nasce é mais fresco é mais fresco agora é, é coisa assim ok não fie lembra ai o caraputava-me o cao de camisa é vários pequenos o caraputava-meu-es o caraputava-meu-es É a missa do pesqueiro, essa coisa sólida. Essa aqui é só missa de ruína, se eu grave essas missas. Não tens aí uma gilheta e um bocadinho de espuma, não tens? Uma loira, uma morena e uma ruiva aí que falta. Vocês estão precisando fazer a barba, não é? Estamos perfeitas. Vamos dar início aí à prova de beijinhos com a nossa música do nosso querido Toy. Já conduzi o trator, não é? Já conduzi o trator, é mister. É mister. Já conduzi o trator, não é? É uma gareira, não é? Uma gareira, não é? Um porra de férias foram precisadas. O que está aí? Ah, foi? Tá, agora vem, aperta aí o bacalhão. Fez uma marca, cara. Ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo. Olha o alvo! Agora é que a gente dizica assim, porra, cara. Não é fácil. É isso aí. A gente está com muita viagem para recorrer. É verdade. Mas está bom. A melhor tazca do pesquete está aqui ao nosso ofereço. Estou a ver que sim, a melhor tazca de mandar para a luz. Estou a ver que sim, a melhor tazca te mandava a luz, meu. Estou a ver. Estou a ver que sim, a melhor tazca te mandava a luz, meu. Estou a ver. Estou a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, daqui, cheiro. O que é isso? 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 O que é isso?